De volta ao Brasil, o presidente Lula assina hoje lei de incentivo à reciclagem e participa de reunião com catadores. Brasil e Bolívia mais próximos. Acordos fortalecem o combate ao tráfico de drogas e pessoas e ampliam a integração energética. Governo federal agiliza a recontratação de profissionais para combate a incêndios. Apoio ao Rio Grande do Sul. Parcela extra do seguro-desemprego será liberada hoje aos trabalhadores gaúchos. Segurança alimentar e nutricional. Prorrogado edital do Cozinha Solidária para que novas entidades possam aderir ao projeto. Quarta-feira, 10 de julho. O Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. De volta ao Brasil, depois de participar da cúpula do Mercosul e visita a Bolívia, o presidente Lula tem hoje reunião do Comitê Interministerial para a inclusão de catadores de materiais recicláveis. O encontro será no Palácio do Planalto. Vamos até lá, então, saber os detalhes ao vivo com a repórter Jéssica Gonçalves. Oi, Jéssica, bom dia. Oi, Renata. Muito bom dia para você. Bom dia para você que acompanha o Brasil em Dia. É isso, a reunião do Comitê Interministerial para a Inclusão Socioeconômica de Catadores de Materiais Recicláveis com a presença do presidente Lula será logo mais às 11 horas aqui no Salão Oeste do Palácio do Planalto, onde estão sendo feitos aí os últimos preparativos. Bom, durante o evento será assinada a Lei de Incentivo à Reciclagem e anunciadas medidas de incentivo aos catadores do país, como o novo Cataforte e o Conexão Cidadã, uma parceria entre vários órgãos, como a Secretaria-Geral da Presidência, a Caixa Econômica Federal, a Fundação Banco do Brasil, o BNDES e os Ministérios das Cidades e do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Além de movimentos nacionais, o encontro vai reunir representantes de 19 ministérios. E ainda falando da agenda do presidente Lula, hoje à tarde ele se reúne com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, o Wellington César Lima, e com os ministros da Defesa, José Múcio, da Casa Civil, Rui Costa, e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Renata, volto com você. Tá certo, Jéssica. Obrigada pelas suas informações direto do Palácio do Planalto. Brasil e Bolívia mais próximos. Em visita oficial ao país, os presidentes Lula e Luiz Arce assinaram acordos para fortalecer o combate ao tráfico de pessoas e de drogas, aprimorar a gestão migratória e tornar o sistema público de saúde do país mais acessível aos brasileiros. Após 15 anos da última viagem oficial à Bolívia, o presidente Lula retornou ao país vizinho para demonstrar apoio à democracia boliviana e fortalecer a integração regional. Assim como no Brasil, a democracia boliviana prevaleceu após um longo caminho entrecortado por golpes e ditaduras. As vésperas de comemorar o seu bicentenário em 2025, a Bolívia não pode voltar a cair nessa armadilha. Não podemos tolerar desvaneios autoritários e golpismo. Temos a enorme responsabilidade de defender a democracia contra as tentativas de retrocesso. A visita cumpriu todas as etapas de uma típica viagem oficial. Teve encontro reservado com o presidente boliviano, Luiz Arce, seguido de reunião com ministros dos dois países. A pauta incluiu discussões sobre a atuação na fronteira e cooperação em áreas como energia e saúde. Entre os resultados da visita está a assinatura de 10 atos. Brasil e Bolívia acertaram cooperação para fortalecer o combate ao tráfico de pessoas e de drogas, aprimorar a gestão migratória e permitir que brasileiros que morem na Bolívia possam usar o sistema público de saúde do país. Na área de energia, Brasil e Bolívia assinaram um acordo para elevar o nível do rio Madeira até a cota de 90 metros. Com isso, a produção da usina hidrelétrica de Giral, que fica do lado brasileiro do Madeira, em Rondônia, será ampliada. Para compensar o aumento do volume do rio, o que pode provocar inundações na Bolívia, parte da produção de Giral será enviada ao país vizinho. O Brasil também deve investir na exploração de gás natural na Bolívia. 86% do gás produzido por bolivianos é vendido ao Brasil. Os dois países ainda firmaram um compromisso para incrementar a produção e comercialização de fertilizantes e cloreto de sódio. A Bolívia segue sendo o principal fornecedor de gás natural no Brasil. Conversamos sobre a possibilidade de ampliar investimentos nessa área e incrementar o volume exportado para o mercado brasileiro. O Brasil também importa fertilizantes da Bolívia. Queremos fortalecer essa parceria com a implantação de uma fábrica de nitrogenados entre Corumbá e Porto Guijarro. Esta semana, a Bolívia passou a integrar o Mercosul como Estado-membro. O grupo já conta com Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, essa última suspensa do bloco. O presidente boliviano destacou a importância da integração entre os países da América do Sul para vencer os desafios da região. Aqui está um amigo, aqui está um povo irmão do Brasil que vai seguir construindo essa integração e esses melhores dias para o nosso povo. E no último compromisso no país vizinho, o presidente Lula participou do encerramento do Fórum Empresarial Bolívia-Brasil. Alimentos, bebidas, agronegócio, petróleo e gás, mineração. Mais de 300 empresas brasileiras e bolivianas de diferentes setores se reuniram em Santa Cruz de la Sierra para discutir investimentos no Brasil e na Bolívia. No encerramento do encontro, o presidente Lula destacou a importância da estabilidade para o desenvolvimento dos países. Há uma mágica em economia? Não. Economia não tem mágica. Economia tem algumas palavras-chave que nós não podemos desperdiçá-la. A primeira palavra mágica para a economia dar certo é estabilidade e credibilidade política. A segunda palavra-chave para que um país dê certo e a economia cresce, tudo acontece bem, é preciso estabilidade na economia. A terceira palavra mágica é importante a gente ter estabilidade fiscal. A quarta palavra mágica é a gente ter estabilidade jurídica. E a quinta palavra mágica é a gente ter estabilidade social. Esses cinco componentes, mais a palavra-chave que interessa a todos os empresários. É a palavra previsibilidade. As pessoas tentam saber o que vai acontecer no dia a dia de cada país. O Brasil é o primeiro destino das exportações da Bolívia e seu segundo maior fornecedor, atrás apenas da China. O comércio entre os dois países está na casa dos 3 bilhões e 300 milhões de dólares. O principal produto boliviano comprado pelo Brasil é o gás natural. O insumo é considerado essencial para a reindustrialização do país. É possível criar uma plataforma que possa garantir investimentos na Bolívia. Nós podemos mostrar para o setor privado nacional as potencialidades da Bolívia para poder, no futuro breve, além da comercialização do gás, fazer investimentos também para que a gente busque a segurança energética brasileira também e reindustrializando através do gás. O Brasil também importa da Bolívia adubos e fertilizantes, insumo fundamental para o agronegócio. O ministro da Agricultura destacou as oportunidades para o setor na relação entre os dois países. Nós não queremos só vender para a Bolívia ou para a América do Sul, queremos comprar também, como foi dito pelo ministro Alexandre Silveira, comprar uréia, comprar colher de potássio, comprar sal, ganhar competitividade e vender os nossos produtos para que não precise passear e ganhar competitividade para acessar a Ásia, o Oriente Médio, a Europa, onde quisermos por essa interligação. Durante o Fórum de Empresários, a ministra Simone Tebet defendeu a integração da América do Sul para combater as desigualdades sociais. A ministra apresentou aos empresários o projeto Rotas de Integração Sul-Americana, que prevê cinco rotas que vão interligar o Brasil aos países vizinhos. Para isso, já estão reservados no orçamento brasileiro recursos para a construção de pontes, rodovias, portos, aeroportos e obras de infraestrutura. Além de integrar a América do Sul, Simone Tebet disse que é necessário construir um caminho mais rápido para o mercado asiático. Nós estamos falando de diminuir a distância do Brasil, no caso brasileiro, quando nós olhamos, pensando no mercado chinês e asiático, em pelo menos, em até três semanas, entre duas a três semanas, há um grande interesse do Brasil nas rotas bioceânicas. Primeiro na integração com a América do Sul e depois com a Ásia. Essa coisa agora tem que funcionar para que a gente possa voltar a ter um crescimento virtuoso na América do Sul. A seguir, incentivo aos pequenos negócios. Governo e sociedade debatem como fortalecer a criação de emprego e renda no país. A gente volta já, já. Estamos de volta. Vamos falar de incentivo às micro e pequenas empresas. Governo e sociedade debatem no Encontro em Brasília como fortalecer a criação de emprego e renda, além de apoiar o crescimento das micro e pequenas empresas no país. Representantes de 2.400 municípios se reúnem em Brasília para debater políticas de incentivo às micro e pequenas empresas, como a simplificação do ambiente de negócios e as compras públicas. Hoje, o alcance nos municípios das compras públicas, apenas 25% são comprados dos pequenos negócios. O governo federal já alcançou um número mais expressivo. Hoje, o resultado das compras feitas pelo governo federal ultrapassam a 43% daquilo que é efetivado das compras realizadas pelo governo federal. Então, é um processo desafiante que nós temos pela frente para incluir essa grande cadeia econômica do Brasil, que é o espírito empreendedor. Como incentivo aos pequenos negócios, o governo federal tem programas como o Brasil Mais Produtivo, que busca aumentar a produtividade e promover a transformação digital das micro, pequenas e médias empresas. A meta é atender 200 mil empresas do setor industrial, com atendimento online e presencial, por meio do SEBRAE. Já o programa Desenrola Pequenos Negócios, um dos eixos do programa Acredita, já renegociou R$ 2,5 bilhões em dívidas, beneficiando 42 mil empresas. E o Nova Indústria Brasil oferta crédito mais baixo para projetos de inovação. Outras medidas de apoio que impactam as pequenas e médias empresas são o incentivo à descarbonização da indústria e o programa Mover, que cria uma política sustentável para a produção de veículos no Brasil, com o desenvolvimento de novas tecnologias. Nós estamos unindo aqui o território, os municípios. O SEBRAE, que tem uma experiência exitosa, das melhores instituições brasileiras, governo, sociedade civil, para a gente estimular emprego e renda. Apoiar as pequenas para que elas possam crescer. Estimular o associativismo e o cooperativismo. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, destacou também o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, para que pequenas empresas conquistem o mercado externo e passem a exportar. Eu importo um produto, uma licença, eu exporto um, outra licença, era por operação. Agora é licença flex, uma licença por três anos, uma licença por quatro anos, tirando custo. As estatísticas mostram a força dos pequenos negócios para a economia brasileira. Em 2023, as micro e pequenas empresas foram responsáveis por 80% dos empregos formais no país. Quanto mais a economia é formalizada, quanto mais o trabalho é formalizado, isso potencializa a Previdência, potencializa o Fundo de Garantia, potencializa uma renda maior, portanto, a massa salarial, a grande massa de renda, de rendimento do país, aumenta e, portanto, projeta a melhoria de cada negócio, de cada empresa. O setor de turismo, que é responsável por movimentar 8% do PIB nacional, também afeta diretamente os micro e pequenos empreendedores. Em 2024, de acordo com o Ministério do Turismo, em quatro meses, o país já recebeu metade do número de turistas que vieram ao Brasil em todo o ano passado. Nós temos muitos números positivos para ostentar. Hoje, o Brasil bate todos os recordes no turismo. No ano passado, nós superamos todos os recordes em número de brasileiros viajando dentro do país. E olha como medida de reforço para combater incêndios, o governo federal agilizou a recontratação de profissionais e reduziu o prazo de dois anos para três meses. Aqueles que contratados especialmente pelo Ibama e pelo ICMBio só podia recontratar depois de um ano. Então, nós abreviamos só para o caso de queimadas em áreas florestais para 90 dias. Então, isso vai possibilitar o Ibama e o ICMBio contratar mais bombeiros, pessoal já treinado, pessoal experiente, capacitado para o combate às queimadas em área florestal. Bom, vamos falar agora de direitos de crianças e adolescentes. Para reforçar as ações, foi criado um novo sistema de informações para a infância e adolescência dos conselhos tutelares, o CIPIA-CT. A ferramenta foi apresentada ontem pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E quem explica para a gente a importância desse sistema é o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, Cláudio Augusto Vieira. Bom dia, secretário. Muito obrigada pela participação aqui com a gente no Brasil em dia. Bom dia, Renata. É um prazer estar aqui com vocês para poder esclarecer esse importante passo que temos ontem. Secretário, antes da gente falar do novo CIPIA, dessa nova ferramenta, vamos falar de conselhos tutelares. Explica para a gente a importância deles, para quem essa nova ferramenta foi criada. Os conselhos tutelares são órgãos municipais que foram criados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A principal função do conselho tutelar em cada município do Brasil, e ele existe em todos os municípios do Brasil, é a fiscalização de qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes, qualquer um. Então, o conselho tutelar é a grande porta de entrada que temos para fiscalizar se as crianças e os adolescentes estão tendo condições de seu pleno desenvolvimento. Agora sim, o que é o CIPIA e como que as inovações feitas vão ajudar os conselhos tutelares na realização do trabalho? Então, o CIPIA, ele vem sendo atualizado ao longo dos anos, e ontem o ministro Silvio de Almeida, através de uma grande ação que estamos fazendo desde o início da gestão do ministro, atualizamos esse sistema. E o que é esse sistema? Esse sistema é uma ferramenta que cada conselho tutelar do Brasil tem, ela é oferecida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e através dessa ferramenta, o conselheiro ou a conselheira tutelar tem condições melhores e tem mais condições de efetivar o seu trabalho. Ou seja, é uma ferramenta de trabalho para os conselheiros e as conselheiras tutelares. É um sistema em que ele vai poder registrar tudo o que chega ao seu conhecimento ali, seja no menor município do Brasil ou no maior município do Brasil. E através desse sistema que a tecnologia nos permite hoje, isso vai compor uma base de dados para que o próprio município, o Estado e mesmo o governo federal possam ter a visão das necessidades das crianças e adolescentes que estão tendo os seus direitos violados. Secretário, o senhor falou aí do ministro Silvio Almeida. Ontem ele afirmou que o CIPIA faz parte de uma diretriz aí do Ministério dos Direitos Humanos de criar políticas públicas a partir de dados e informações confiáveis. Esse novo CIPIA vai ajudar então na elaboração de políticas voltadas para crianças e adolescentes? Sim, como o ministro Silvio Almeida vem afirmando em toda a sua gestão, e ontem novamente ele colocou, nós só podemos fazer políticas públicas baseadas em dados e em evidências. E esses dados que o CIPIA-CT recolhe, somente o CIPIA-CT tem, porque quando você tem qualquer violência contra crianças e adolescentes, o primeiro lugar que se vai é num conselho tutelar. E com essa base de dados, nós poderemos ver o que acontece em cada município, quais são as necessidades daquele município, daquela região, daquele estado. Então, é um instrumento muito valioso e que nos recoloca nessa vertente de que, para se propor políticas públicas, para se realizar e efetivar essas políticas públicas, nós precisamos de ter dados, bancos de dados e evidências para que possamos propor as soluções mais adequadas para garantir os direitos de crianças e adolescentes. Isso aí, um aliado aí para a garantia de direitos, né? Secretário, no próximo sábado, dia 13, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 34 anos. Como é que essas outras ações do Ministério têm colaborado para a concretização dessa importante lei? Certo, esse é um fato, né? A reposição dos dados sobre crianças e adolescentes. Então, o CIPIA-CT, o CIPIA-PPCAM, que é um programa de proteção a crianças e adolescentes, o CIPIA-SINASE, que é o atendimento dos adolescentes que estão em cumprimento de medidas sócio-educativas. Também estamos investindo muito fortemente na equipagem dos conselhos tutelares com veículos e objetos de trabalho, como mesa, computadores, etc. Muitos apoiados por uma ação parlamentar. Também estamos fazendo centros de atendimento integrado para crianças e adolescentes que são vítimas de violência sexual. E uma fortíssima atuação com uma rede de universidades públicas em, hoje, 12 estados do Brasil para a formação continuada dos conselhos de direitos e conselhos tutelares. Com isso, nesse ano de trabalho, ano e meio de trabalho, nós estamos recompondo, refazendo, reconstruindo a política de direitos humanos de crianças e adolescentes para o Brasil. Com recursos do Ministério, com recursos de emendas parlamentares e com recursos do Fundo Nacional da Criança e Adolescente, que é gerido pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Então, estamos num momento de bastante investimento para recompor e avançar na garantia de direitos nesse período que comemoramos agora, os 34 anos do Estatuto. Então, podemos comemorar avanços que podemos comemorar, é isso, secretário? Sem dúvida, sem nos afastarmos dos grandes desafios que ainda temos. A violência, a exploração sexual infantil é uma delas. O trabalho infantil é outra gravíssima questão que envolve o nosso país. Nós estamos fazendo muitas coisas, mas não perdemos de vista os nossos grandes desafios, que é tanto de governo como com a sociedade como um todo. Está certo, secretário, mas o trabalho vai andando. Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudio Augusto Vieira, muito obrigada pela sua participação aqui no Brasil em Dia. Eu agradeço também essa oportunidade. Tenhamos todos um bom dia e uma boa semana de 34 anos de Estatuto. Está certo, secretário. Estamos aqui à disposição. Até a próxima. Até a próxima. Bom, o assunto agora é Rio Grande do Sul. Uma parcela extra do Seguro Desemprego será liberada hoje para os trabalhadores gaúchos. Vamos então voltar a falar com Jéssica Gonçalves. Ela vai trazer para a gente agora esses detalhes. Oi, Jéssica. Oi, Renata. Exatamente. O Ministério do Trabalho e Emprego liberou uma nova parcela do Seguro Desemprego para mais de 6.700 trabalhadores de 336 municípios do Rio Grande do Sul afetados pelas enchentes. Cada um recebeu cerca de R$ 1.780,00, totalizando R$ 11.700.000. Até agora já foram R$ 60 milhões para quase 35 mil trabalhadores gaúchos. As parcelas adicionais são para aqueles que já estavam recebendo benefício antes do estado de calamidade, decretado em 5 de maio. O pagamento é feito pela Caixa e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem ou em agências e correspondentes. Trabalhadores podem verificar se tem direito ao benefício por meio da Central de Atendimento do Ministério no telefone 158. Basta informar o CPF ou o PIS e também podem consultar a carteira de trabalho digital ou o portal gov.br. E uma outra informação, Renata, relacionada ao Rio Grande do Sul. O prazo para as prefeituras cadastrarem novas famílias no auxílio-reconstrução termina nesta sexta-feira. No total, 444 cidades com situação de emergência ou calamidade pública podem solicitar os R$ 5.100,00 para cada família afetada pelas enchentes. Até agora, 158 municípios ainda não pediram o benefício. As prefeituras devem cadastrar as famílias no site do auxílio-reconstrução e a Caixa Econômica Federal realiza o depósito em conta após a confirmação dos dados. Até o momento, 296 mil famílias de 119 municípios foram aprovadas por benefício, totalizando mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Renata? Tá certo, Jéssica. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. E veja a seguir, o governo federal destina mais de 187 milhões de reais para ações de saúde bucal. A gente volta já já. De volta com o Brasil em dia, 27 milhões de crianças e adolescentes de 3 a 14 anos vão ter mais motivos para sorrir. É que o governo federal destinou mais de 187 milhões de reais para ações de saúde bucal nas escolas. Vamos a São Paulo conversar com o repórter Dima Soldi. Ele traz para a gente os detalhes. Dimas, bom dia. Oi, Renata. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, esse valor de 187 milhões de reais será destinado à compra de insumos e equipamentos para as mais de 30 mil equipes de saúde bucal que atuam no país, atendendo crianças e adolescentes de escolas públicas. O programa Brasil Sorridente é voltado a essas crianças, esses alunos matriculados no ensino na educação infantil e fundamental. E o investimento nesse programa saltou 126% neste ano em relação ao mesmo período do ano passado. No total, incluindo todas as iniciativas do governo federal em saúde bucal, o valor, o investimento soma 4 bilhões e 300 milhões de reais. É o maior valor da história. E com isso, mais de 6 mil equipes de saúde bucal puderam fazer parte desse atendimento nesse programa. Uma pesquisa, encomendada pelo Ministério da Saúde, avaliou as condições de saúde bucal da população. O estudo foi feito em todo o país com mais de 40 mil pessoas e revela que o índice de crianças sem CARI aumentou. Passou de 46% em 2010 para 53% no ano passado. Apesar dessa melhora, o número de crianças com CARI ainda é considerado bastante alto. E segundo o Ministério da Saúde, isso justifica as ações, os investimentos em saúde bucal. Renata. Tá certo, Dimas. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você aí em São Paulo. E olha, o primeiro edital do Programa de Organização Produtiva e Econômica de Mulheres vai selecionar 25 projetos de capacitação do público feminino. Gabriela Noronha tem os detalhes. O edital lançado este mês pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar tem a vigência de dois anos e prevê um aporte de mais de 30 milhões de reais. Ao todo, serão selecionados 25 projetos em todo o Brasil. As regiões Norte, Nordeste e Sudeste terão prioridade. As propostas podem ser cadastradas na plataforma TransfereGov até o dia 17 de agosto. A expectativa, segundo o governo, é beneficiar mais de 5 mil mulheres rurais. Esse é o primeiro edital do Programa de Organização Produtiva e Econômica de Mulheres Rurais lançado pelo governo federal no ano passado. O objetivo é promover a integração de políticas públicas que incentivem processos produtivos e econômicos voltados para a produção de alimentos e produtos saudáveis e sustentáveis, além de valorizar o trabalho e garantir a autonomia econômica das mulheres do campo, águas e floresta. A gente sabe que as mulheres ainda têm muita limitação. Tem muita limitação de acesso a crédito, de acesso a assistência técnica, né? Apesar de que a gente sabe que muita coisa já evoluiu, a gente tem linha específica de crédito para as mulheres, tem assistência técnica específica para as mulheres, mas a gente precisa ampliar e fazer essa atuação integrada, né? Então, fazendo todo um processo de orientação técnica, de apoio para que elas possam acessar recursos públicos para melhorar os seus sistemas produtivos, sua produção, e também apoiar para que elas possam coletivamente se inserir no mercado, vender sua produção, ter um preço justo, adequado, né? E que essa renda possa ser convertida em melhoria de qualidade de vida, em mais autonomia para essas mulheres e, obviamente, a redução das desigualdades que ainda são muito fortes entre homens e mulheres no campo. E tirar o Brasil novamente do mapa da fome tem sido uma das principais metas do governo federal. Para isso, programas que promovam a segurança alimentar e nutricional estão sendo fortalecidos, como é o caso do Cozinha Solidária, que teve o edital prorrogado até sexta-feira para que novas entidades possam aderir ao projeto. Para levar alimento a quem precisa, o governo federal criou várias frentes no país, como os restaurantes comunitários e os bancos de alimentos. E diferente dos restaurantes comunitários, que são coordenados pelos governos estaduais, as cozinhas solidárias são geridas por entidades privadas que prestam um trabalho voluntário para garantir refeições às pessoas em vulnerabilidade alimentar. Esses estabelecimentos nasceram durante a pandemia pelas mãos do movimento dos trabalhadores sem teto e foram apoiados pela sociedade civil. A gente tem um país que produz tanto alimento, mas esse alimento muitas vezes não chega na mesa, na cozinha dos trabalhadores, então as cozinhas solidárias têm esse objetivo. Essa cozinha solidária fica em Sol Nascente, uma região administrativa localizada a 35 quilômetros do centro de Brasília. A comida que sai dessas panelas alimenta por dia cerca de 120 famílias de baixa renda, como é o caso de Carla, que tem dois filhos pequenos e está desempregada. Eu acho muito bom, né? Porque tem salada, é bem feita a comida aqui, né? Elas fazem sempre direitinho, não tem uma reclamagem de nada não. Hoje existem 600 cozinhas solidárias espalhadas pelo país. O governo federal reconheceu a importância desse trabalho voluntário e decidiu oficializá-lo para que esses grupos gestores pudessem receber apoio técnico e financeiro e para que o exemplo fosse multiplicado. A gente está completando agora um ano da instituição da política com o objetivo de abraçar essas iniciativas. As cozinhas solidárias funcionam muito com base nas doações, nas iniciativas de voluntariado e o Ministério, com o programa, ele soma mais um fluxo ali de ferramentas, de recursos que chegam numa cozinha para apoiar o seu funcionamento. E para garantir a distribuição de pratos saudáveis e nutritivos, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social incluiu as cozinhas solidárias no PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Com isso, os restaurantes passaram a adquirir produtos de pequenos agricultores locais. Com o PAA mudou totalmente a alimentação da comunidade. Então, assim, a saúde delas são melhores porque elas se alimentam de comida saudável. Foi, assim, uma revolução aqui na nossa comunidade, na minha vida e na vida das pessoas aqui. Então, assim, não tem nem palavras para dizer como faz bem essa cozinha para a comunidade. Toda semana, essa agricultura familiar, que faz parte de uma associação de mulheres assentadas, entrega cerca de 10 toneladas de folhagem recém-colhidas e produzida pelo processo de agrofloresta. Dona Ivanilde se orgulha de levar alimento saudável a quem tem fome. Tudo que a gente produz, a gente não vai perder. Isso, com a gente até a satisfação de chegar aqui na cozinha e ver as pessoas aqui na feira, né, esperando uma comida que a gente plantou. De qualidade. De qualidade, né, sem veneno. Dona Rita tem 82 anos e chega cedo para garantir um lugar e a comida de cada dia. Já tem mais de seis meses que a senhora vem comer aqui. O que a senhora acha dessa comida? Ótimo, ótimo. O comer que Jesus mandou para aqui, aqui não falta nada. Ninguém aqui abre a boca para dizer que a comida daqui não é boa. Para aumentar o número de novas cozinhas solidárias como essa no país e reforçar o funcionamento das ações voluntárias que já existem, o governo está prorrogando o edital de inscrição de novos gestores privados. A iniciativa vai garantir 30 milhões de reais para a montagem dos restaurantes. Somente organizações sem fins lucrativos e já credenciadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social podem participar. Esse programa federal é focado em três pilares. Fortalecimento de alimentos, apoio ao funcionamento das cozinhas e a formação de colaboradores. A gente tem uma previsão de fornecimento de entre 900 mil e 1 milhão de refeições, né, de apoiar o fornecimento de por volta de 1 milhão de refeições por mês nesse edital. Então a gente está falando aí de 12 milhões de refeições no final desse processo. A inflação do mês de junho desacelerou e ficou em 0,21%, abaixo da taxa registrada em maio, que tinha sido de 0,46%. O maior impacto de junho veio dos preços dos alimentos e bebidas. Mesmo assim, a taxa da alimentação em casa foi menor em relação ao registrado no mês anterior. Os preços da cenoura, cebola e frutas registraram queda. O IPCA, Índice Oficial de Inflação, é medido pelo IBGE e foi divulgado agora há pouco. E em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, agora há pouco também, o ministro Paulo Teixeira falou sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar 2024-2025. São mais recursos para o crédito rural a juros mais baixos. O ano passado, nós já tínhamos lançado o Plano Safra da Agricultura Familiar recorde do Brasil. Foram 71 bilhões. E esse ano nós ficamos num dilema por conta da questão fiscal. Se nós aumentaríamos o volume de recurso ou se nós diminuiríamos os juros para a produção de alimentos. E o presidente Lula resolveu positivamente para as duas perguntas. Ele aumentou o volume de recurso de 71 para 76 bilhões e diminuiu os juros para a produção de alimentos. Nós começamos no ano passado com juros de 6%, de 5% para a produção de alimentos. E diminuímos para 4% no ano passado. Esse ano, a produção de alimentos tem um juros de 3%. Isso é chamado no sistema financeiro de uns juros negativos. Portanto, para estimular a produção de alimentos, nós baixamos um ponto de juros nesse ano por 3%. Quem quiser arroz, feijão, mandioca, frutas, legumes e verduras, tem um juros de 3% nos bancos para a produção de alimentos. Mas, se você tem uma linha orgânica de alimentos, os juros diminuem 1,2%. Então, quem for produzir alimentos orgânicos, vai ter uma linha agroecológica, vai ter um juros de 2%, que é muito baixo perante a um juros de 10,25%, como está definido pelo Banco Central. O ministro também falou das medidas adotadas pelo programa Arroz da Gente, para incentivo à produção desse produto, que é indispensável na mesa do brasileiro. Aumentar e diversificar a produção pelo país são algumas estratégias. Nós achamos importante aumentar a produção e nós estamos desenvolvendo vários mecanismos de aumento de produção. O primeiro mecanismo é de juros menores para quem produzir arroz. Eu estou aqui trazendo o tema de um juros de 3% para a produção de arroz, arroz orgânico 2%. E, ao mesmo tempo, nós vamos fazer contrato de opção. Isso é, quem produzir arroz em uma determinada região e não conseguir o preço mínimo, o governo comprará, dará a garantia de compra desse arroz. E nós devemos também ter uma política de estoque de arroz via Conab, com o presidente Degar Preto, ter um estoque de arroz para, quando aumentar o preço do arroz, o governo poder disponibilizar para a sociedade aquele arroz que ele tem estocado. Mais um território remanescente de quilombo foi reconhecido pelo governo federal. Desta vez, o quilombo rosário, no município de Salvaterra, região do Marajó, no Pará. São 80 famílias que vivem nas vilas do Rosário e Mangabal, a 90 quilômetros de Belém. O reconhecimento é uma das etapas do processo de regularização fundiária. E vamos aproveitar, então, para conhecer algumas ações do governo federal em Salvaterra, cidade que abriga o quilombo rosário, no Pará. Os dados são da plataforma Comunica.br, que mostra com transparência os investimentos federais em todo o país. Vamos ver aqui no mapa? O município de Salvaterra tem pouco mais de 24 mil habitantes, de acordo com o último censo do IBGE. Vamos para as ações do governo federal? A cidade tem aí 6 mil famílias atendidas pelo Bolsa Família. Ali, o valor médio do benefício pago é de R$ 685,50. Em 2023, o governo federal transferiu mais de R$ 85 mil em recursos para alimentação escolar no município. Estes recursos beneficiaram diretamente 47 escolas e aí 5 mil e 400 estudantes. E o programa Desenrola Brasil também chegou a Salvaterra, lá no Pará. 446 contratos foram negociados na cidade. O desconto médio nas negociações foi de cerca de mais de 84%. Quer saber mais sobre os investimentos do governo federal em sua cidade ou região? É só acessar gov.br barra comunica.br para saber informações, ações federais em todo o país. O programa Bolsa Atleta completa 20 anos e o ministro do Esporte falou sobre o programa na Voz do Brasil. André Fufuca disse que o aumento médio de cerca de 11% na mensalidade das Bolsas vai beneficiar 8 mil atletas no país. O programa Bolsa Atleta talvez seja um case de sucesso no que diz respeito ao incentivo dos atletas no que fala da política nacional de esporte. Começou-se no primeiro ano com 975 atletas, hoje já são mais de 9.500 beneficiados. Atletas esses em todas as regiões do país e em todos os estados também da nossa federação. É uma política que demonstra resultados concretos de 4 em 4 anos. Basta que você analise os Jogos Pan-Americanos, as Olimpíadas e também as competições continentais e mundiais. Então é um case de sucesso que traz frutos à nação brasileira e principalmente leva o nosso país em um lugar mais alto do pódio. Ministro, depois de 14 anos o programa vai ganhar um reajuste. Qual o orçamento previsto para esse ano e quantos atletas vão ser beneficiados? Esse ano a gente vai ter, após 14 anos sem nenhum tipo de reajuste, o reajuste de mais de 10% do benefício. Serão mais de 8.700 atletas beneficiados, com um investimento total de 160 milhões de reais apenas para o pagamento do Bolsa Atleta. Olha, e nesses 20 anos de Bolsa Atleta foram investidos mais de um bilhão e meio de reais em mais de 37 mil esportistas. Resultados expressivos e histórias de sucesso comprovam a importância do programa. E quem ganha é o Brasil. Quando um atleta brilha por causa de uma conquista, a torcida vibra e se enche de orgulho. Mas só quem vive esse momento tem a dimensão exata do que foi preciso fazer até alcançar a vitória. Para chegar a essa etapa da vida, a maioria precisou percorrer um longo caminho, que pouca gente vê. Antes de virar um ídolo nacional, de poder erguer um troféu, vencer uma luta, ganhar uma corrida ou subir ao pódio, o atleta teve que enfrentar longas jornadas. Um esforço muitas vezes solitário, que inclui dedicação plena, horas e horas de treino e muito sacrifício. Há 20 anos, os atletas brasileiros contam com um apoio fundamental para chegar ao ponto mais alto de suas carreiras. O programa Bolsa Atleta garante os recursos necessários para quem faz do esporte a sua razão de viver. Das categorias de base até o alto desempenho. São 20 anos mostrando ao mundo que vale a pena investir no potencial dos nossos atletas. 20 anos do programa Bolsa Atleta. É o esporte fazendo o coração de todo brasileiro bater mais forte. Quem ganha é o Brasil. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.